Olá, estamos iniciando mais um Balanço Semanal do Agro com Helio Sirimarco. Tudo bem, Helio? Qual assunto vai ser destaque nesta semana? Boa tarde, Clarice. Nós vamos falar sobre os problemas que a seca na região norte está causando no tráfego pelas hidrovias, afetando o transporte e, evidentemente, impactando nos custos de fretes também. A seca está atingindo a região norte, ela suspendeu praticamente o transporte de grãos do Rio Madeira e está afetando também o Rio Tapajote, que está elevando os custos de exportações. Nós sabemos que a região norte agora, com o Arco Norte, as exportações de grãos aumentou consideravelmente. Então, essa seca que está atingindo a região norte do Brasil, ela paralisou o transporte de grãos pelo Rio Madeira, que é um importante corredor retroviário, para as quais exatamente a produção do oeste, Mato Grosso e de Rondônia, até esses terminais de exportações, chamado Arco Norte. Essa informação foi transmitida pela Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordos de Carga da Bacia Amazônica, chamada Antorte, e ela disse que o transporte de grãos embarcados pelo Rio Tapajós registrou uma redução de volume de cerca de 40% atualmente. Essa hidrovia, ela liga os terminais fluviais de Itaiatuba, no Pará, e capta cargas de Mato Grosso e nas proximidades, e transporta até os portos no corredor da Amazônia. O que está acontecendo? Os custos do setor exportador estão aumentando. Por quê? Porque, na medida que você não consegue exportar pelo Arco Norte, você tem que desviar as cargas para a região sudeste e para a região sul, e faz um aumento de custos, porque esse problema da seca está prejudicando exatamente a navegabilidade, problema que já aconteceu no ano passado, mas não nessa intensidade. Então, os rios da região vêm ganhando importância nos embarques do maior exportador de solos do mundo, que é o Brasil, mas também registraram uma redução do nível das águas em 2023. Só que nada parecido com o que está acontecendo agora, a partir de setembro de 2024, onde os níveis dos rios estão nos níveis mais baixos dos últimos 40, 50 anos. Então, o problema, só não é o maior, porque o Brasil já exportou a maior parte dos grãos em 2024. Também houve uma queda de volume devido à quebra de sapo, mas já escoou praticamente tudo que tinha que escoar. Então, não tem maiores impactos em função do volume. Então, a navegação lá no Madeira está parada, em função desse problema, e os portos do chamado Arco Norte, Barca Arena no Pará, Itaqui no Maranhão, Santarém no Pará e Itacoatiara, no Amazonas, respondem hoje por 33,8% das exportações de soja do Brasil, eu respondendo em 2023, e 42,5% dos embargos totais de milho do ano passado. Então, já esses percentuais já dão para a gente perceber, entender, a importância dessas hidrovias. Então, no caso, segundo as informações dessa importe, transporte de grãos ainda ocorria no Madeira, mesmo com 50% da redução do nível das águas. Enquanto o Tapajós, a diminuição era de 30%. Essas empresas, quem utiliza essas hidrovias, são as grandes traders e que realmente estão tendo problema por ter que redirecionar os seus embargos. Então, esperamos que essa situação possa se resolver o mais rapidamente possível, com a chegada das chuvas e que isso possa se normalizar, partir para a safra 24, 25, cujo plantio está começando a ser feito agora. Hélio, obrigada pelo seu comentário. Curtam as nossas redes, sigam a nossa página e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!